Móra! Cuidado, moça! Dizem que morando é um ataque... Tá bom? Oh quenzinho, é verdade o que dizem? Mas é verdade o quém? Vamos morrer em verdade a Moura? Ostras, deixa-me dar mão para esta história. Não acredita, não acredita, hein? Não acredita, hein? Não. Oh Julião, eu acho que isso é mentira. Essa história é mentira. Podia dizer que aparecia, mas eu nunca vi. Isso é legal, que era isso? É. Por isso? Uhul. Muito obrigado.